E nós voltamos agora ao Palácio do Planalto com a repórter Priscila Machado. Ela conversa com o representante da Secretaria de Agricultura Familiar sobre o crédito especial do Pronaf para produtores do Nordeste que sofrem com a seca na região. Renata, essa ajuda, essa linha de crédito emergencial foi liberada em maio e a seca de 2012 é considerada uma das piores dos últimos 40 anos. Sobre o assunto eu converso com João Luiz Guadagnin, diretor de financiamento e proteção à produção. O que o agricultor precisa fazer para ter acesso ao crédito? Os agricultores familiares precisam ter a declaração de aptidão ao Pronaf, que é um documento gratuito fornecido pelos serviços de assistência técnica de extensão rural ou pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais. É importante ter também orientação técnica, ter apoio de um extensionista rural para a elaboração dos projetos e para a melhor aplicação dos recursos. E quem que tem direito a esse crédito? Todos os agricultores familiares dos municípios que decretaram situação de emergência ou estado de calamidade em função da estiagem da região Nordeste, podem procurar esse crédito. É importante dizer que esse crédito é para estruturação produtiva, para que os agricultores possam fazer frente a eventuais novos períodos de seca que acontecerão no futuro. Então, é importante que ele use em atividades e obras hídricas, em formação de capineiras ou de pastagem ou de plantio de palma forrageira, por exemplo, ou na melhoria das instalações para a criação especialmente de caprinos e ovinos, que são as principais atividades geradoras de renda dos agricultores familiares do semiárido nordestino. Até agora, quantos agricultores foram beneficiados por essa linha de crédito emergencial? O Ministério, o Ministério da Integração Nacional, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Banco do Nordeste têm feito um esforço grande, junto com os parceiros dos estados e dos municípios, e hoje nós temos mais de 160 mil agricultores que já acessaram essa linha. Do total de cerca de 175 mil operações que a linha já efetuou no Nordeste, mais de 160 mil são para agricultores familiares. E do volume de recursos emprestados, cerca de 1 bilhão e 350 milhões, cerca de 950 milhões foram concedidos a agricultores familiares. Então, temos muito a comemorar, apesar das dificuldades e dos problemas que a seca está trazendo, infelizmente, para os agricultores daquela região. Muito obrigada pelas informações. Mais de 1.300 municípios da região do semiárido estão em situação de emergência por causa da seca. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo.